A Polícia Federal faz buscas em investigação contra supostos financiadores de atentado à bomba no aeroporto de Brasília no ano passado, vocês se lembram? Quem tem mais informações é o Yuri Ascar. Boa tarde, Yuri. Ele tá ao vivo? Tá aqui comigo? Yuri Ascar, boa tarde, meu querido. Conta aí mais pra gente sobre esse caso. Boa tarde, Nicole. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. A Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão na manhã de hoje, quatro aqui no Distrito Federal, um em Marabá, no Pará, outro em Água Boa, em Mato Grosso. Todos os alvos dessa operação de hoje são suspeitos de financiarem duas invasões à área de embarque do Aeroporto Internacional de Brasília. Essas invasões ocorreram no dia 2 e no dia 8, colocando em risco todo o sistema de operação ali de embarque e desembarque nos voos que chegam e que saem do Distrito Federal pra todo o país, inclusive pra destinos internacionais. Esse mesmo grupo, depois, no dia 12 de dezembro, também esteve envolvido na tentativa de invasão aqui, à sede da Polícia Federal, aqui no início da Asa Norte. Logo depois de tentar invadir a sede sem sucesso, houve também uma série de depredações nessa área central de Brasília, com carros, viaturas, até um ônibus do transporte coletivo incendiados, roubo de botijões de gás, de um posto de combustíveis aqui da região. Então, todo esse protesto, todas essas situações estão sendo investigadas em conjunto pela Polícia Federal com essa operação de hoje. E as outras operações Lesa Pátria, que têm prendido e apreendido documentos também de suspeitos de participarem do dia 12 de dezembro e também das manifestações em que ocorreram as invasões das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. Os alvos dessa operação de hoje vão poder responder pelos seguintes crimes. Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública e a associação criminosa. Esses três crimes estão previstos no nosso Código Penal.